O Vasco precisando da vitória para ser finalista, para ser o adversário do Botafogo na decisão do Campeonato Carioca. Wagner faz o cruzamento para o Vasco, a bola ganha na segunda traga, a tentativa era para o Paulão. Gilberto tira de cabeça, Vessaba que devolve, condição legal, trabalha lá no Pikachu pela esquerda, o Vasco força uma pressão. Pikachu com a marcação do Richard, botou entre as pernas, Belenócio cruzamento, Renato Chaves, olha o gol! Gol! É do Vasco! Giovani Augusto pegando a sobra, soltando uma bomba de primeira! Giovani Augusto faz o primeiro gol do jogo! É gol do Vasco, Giovani Augusto! 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense! Pikachu tinha condição legal, Pedro dava condição! Domina o Pikachu, olha o drible! Vem para cima do Richard, categoria do Pikachu entre as pernas, o cruzamento na chave, tirou mão! Deu um presentaço para Giovani Augusto! É gol do Vasco, gol de Giovani Augusto! 0 para o Fluminense! 1 para o Vasco! Beijo escudo! Ayrton Lucas, 38, primeiro tempo, 0 para o Fluminense e o Vasco! Estamos nascendo o que dá o número 2 do Campeonato Carioca, o Botafogo já aqui na lista, esse é Jadson! Toca por baixo! Gilberto, o sul entrou na marcação, entrou na grandeada, Gilberto cruzamento, Pedro! Gol! É do Fluminense! Pedro! Agora atirei isolado do Campeonato, ele faz a sua reverência à torcida! Pedro! O jogo está empatado no Maracanã! O Gilberto se livrou da marcação do Fabrício e cruzou Pedro finalizando de primeira! É o empate do Fluminense, é gol de Pedro! 1 para o Vasco, 1 para o Fluminense! Pedro! 7 gols no Campeonato Carioca! Ele vem para a festa, ele sai para a sua reverência, para o seu momento de fé! 1 Fluminense com o Vasco! Gilberto rouba o passo! Vai, ele perdeu para o Gilberto, lá vem o Fluminense, Gilberto faz o toque para o Marco Júnior! Gilberto na entrada da grande área, caiu! Falta perigosa! O Jadson vai à loucura! Ele tinha jogada pela direita, o Fluminense fez a jogada pela esquerda! Falta muito perigosa a favor do Fluminense! Vamos ver quem bate! Aí, então, Lucas, um Sornosa! Sornosa! É do Fluminense! É do Fluminense! Passou no meio de muita gente! Martim não acreditou! Passou no meio da barreira do Vasco! Júnior Sornosa! Na trave! No gol! Virada no Fluminense! Virada no Fluminense! Fluminense 2! Vasco 1! A barreira abriu! Júnior Sornosa virou! Aí a comemoração do Equatoriano, tá? 2 a 1 Fluminense! Bola ativa com o Paulinho! Está em cima do Vasco, acorda, grita, empurra o time! Paulinho bateu para o gol! Gol! É do Vasco! Paulinho! Temos um novo empate no Maracanã! Está tudo igual! Paulinho faz o segundo do Vasco! Joga a bola o garoto! Chutou no canto! Júlio César olhou! Paulinho! Fluminense 2! Vasco também 2! Chute no cantinho! É gol de Paulinho! Mais um empate no Maracanã! O empate agora é do Vasco! O empate é de Paulinho! Tudo igual! 2 a 2! Fluminense 2! Vasco também 2! Vamos para o fim do jogo! Vamos para as instantes finais! Vamos para o último minuto! Lá vem Fabrício! Lá vem Vasco! Gol! É do Vasco! Fabrício! O Vasco vira! O Vasco faz o terceiro! O Vasco vai se classificando para a decisão! Fabrício! 3 para o Vasco! 2 para o Fluminense! 2 para o Fluminense! Mais uma virada! Mais um jogo sensacional no Campeonato Carioca! Fabrício chutando antes do gol! Fabrício com pouco ângulo! Vasco 3! Fluminense 2! Fabrício virou! Fabrício vai colocando o Vasco na decisão! Vai pintando mais um Vasco e bota fogo! O torcedor vai à loucura no Maracanã! No último minuto tem gol do Vasco! Tem gol de Fabrício! Lédio Carmona que jogaço! Que jogaço e como é o futebol! Fabrício cometeu erros importantes no jogo! Inclusive no primeiro gol do Fluminense! É a opção! Parto da gama! Lata é feliz campeão! A luta é a luta é a última!